Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Thiago Oliveira, sou corretor de imóveis e no vídeo de hoje vou te mostrar um apartamento aqui no bairro de Candeias, no 16º andar, bem próximo do Big Bom Preço e apenas duas quadras do mar. Ficou curioso? Quer saber mais? Então continua aqui comigo. Esse é o apartamento que eu vou mostrar para você hoje. Trata-se de um apartamento com cerca de 103 metros quadrados. São três quartos, sendo duas suítes mais um quarto reversível. Agora eu vou mostrar para você essa sala. Dá para notar que é uma sala muito confortável. Isso porque a gente tem aqui dois ambientes super distintos. Seguinte, além dessa sala para dois ambientes, a gente também tem aqui essa varanda, que é uma varanda muito agradável e que tem a possibilidade de ser integrada à tua sala de estar. E aí você retira essa esquadria e coloca aqui uma cortina de vidro para poder desfrutar dessa varanda em qualquer momento. Olha só, a posição desse apartamento é muito estratégica, porque ele está com a face principal voltada para o leste e um pouco na diagonal virada para o sul, o que vai proporcionar uma intensidade de vento fantástica aqui para você. Olha, antes de eu me encaminhar para a área íntima, deixa eu falar para você que esse apartamento foi completamente reformado. O piso, por exemplo, é um porcelanato polido 74 por 74, além de toda a parte elétrica e hidráulica também ter sido refeita e revisada, tá bom? Vou mostrar para você agora o primeiro quarto social que está aqui à minha esquerda. E daí você observa que é um quarto bem espaçoso, tá bem? Estratégicamente bem posicionado, traz muito vento aqui para esse cômodo. E como eu falei para você, o piso é um 74 por 74. Pela quantidade de pedras aqui, você consegue dimensionar o tamanho desse dormitório. Vou mostrar para você agora o segundo quarto aqui desse apartamento, que é uma das suítes, tá? Olha só, essa suíte tem uma grande peculiaridade. Isso porque o janelão é grande, é praticamente a mesma dimensão do quarto, e aí você consegue ter uma vista incrível aqui desse ângulo onde eu estou, que você pode contemplar também agora, tá? Esse aqui é o banheiro da suíte, tá? Olha só, um banheiro super grande também, muito amplo, com todas as louças e metais sanitários Selite, e também já está com o seu box aqui instalado. Agora eu vou mostrar para você a segunda suíte, e essa segunda suíte, ela tem um detalhe. Por isso eu vou começar mostrando por aqui, olha só. Esse banheiro, você observa que é um banheiro que segue o mesmo padrão do outro, tá? Por que eu comecei mostrando ele? Porque ele é um banheiro reversível para essa suíte. Então ele pode atender você, como social, e também como suíte, com essa porta que você está vendo aqui, olha só. Então quando for ser usado, você vai fechar uma das portas, e aí ele vai te atender de duas formas. E se você quiser uma suíte plena? Eu tenho uma solução para isso, eu vou mostrar para você agora. Vem comigo. Olha só, como eu estava falando para você, aqui à minha direita a gente tem a entrada do quarto reversível. Mas antes de entrar para te mostrar, quero explicar para você uma coisa. Essa parede aqui é exatamente a parede do banheiro de serviço, que pode ser revertido para aqui, e aí vai te dar um banheiro social completo. Logo, você vai poder fechar aquela parede da suíte reversível, e ter não uma, mas duas suítes plenas, tá? Agora eu vou entrar aqui para mostrar para você o seu futuro home office. Até porque o home office passou a ser necessidade na maioria das famílias brasileiras. Olha só, o espaço é bem legal também. Nesse caso, você considerando aquela obra que eu falei, você fecharia essa porta para ter um acesso social, ok? Agora vem aqui que eu vou te mostrar o banheiro de serviço. Eu vou até entrar aqui para você ter noção do espaço. Olha isso. Esse banheiro aqui eu estimo que ele deva ter quase 3 metros de comprimento por 1 metro, 1 metro e 10 de largura. Essa parede, ela pode abrir para o corredor. E aí esse vai ser o seu banheiro social, e aí você vai ter um apartamento com 3 quartos, escritório, sendo duas suítes plenas. Aqui nós temos a cozinha do apartamento. Uma cozinha grande. O revestimento que foi colocado aqui propositalmente foi um revestimento claro para trazer ainda mais iluminação para esse apartamento. Só que a luz natural aqui, a incidência é muito forte. O apartamento é muito bem iluminado. Nós acendemos as luzes porque a gente queria ainda mais luz aqui. Mas olha só, a entrada da cozinha, ela é independente. E você observa que não tem balcão aqui. Isso também foi proposital. Por quê? Dependendo do seu projeto arquitetônico, o balcão que nós iríamos colocar aqui nessa obra não te atenderia. Então a gente preferiu deixar assim para que possa ser adequado ao seu projeto arquitetônico. E agora continua aqui comigo porque eu vou mostrar para você a área de lazer aqui do edifício. O edifício conta com uma completa infraestrutura de lazer. Com salão de festas, churrasqueira, piscina, quadra, além de toda a segurança com circuito interno de TV e portaria eletrônica. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau!